Aí pessoal, acabei de chegar aqui no Caprio São Rafael, o Caprio São Severino, como todo mundo conhece, como todo mundo sabe, e ele tá ali, ó, ele tá ali, é, moando palma, né, na forrageira, pras cabras dele, pras os animais dele, vamos deixar ele lá, dar uma moída de palma, é muita zoada, a gente não escuta, né, moe na palma ali, daqui a pouco a gente continua, continua não, a gente começa o vídeo lá com as cabras leiteiras dele, né, vamos chegar aqui perto dele, pessoal, mas não dá pra escutar por conta da zoada, viu? Então, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.